Olá para você que acompanha o portal Norte de Notícias e o Tribunal de Contas da União acaba de divulgar a instrução normativa votada na última reunião dos ministros ainda no meio dessa semana que libera a Agência Nacional de Petróleo para fazer os leilões de privatização de campos de petróleo e campos de gás em todo o Brasil. Destes, 16 campos são aqui no Amazonas, começando da bacia do Baixo Rio Solimões até o Baixo Amazonas nas proximidades de Parintins. Esses 16 campos do Amazonas têm capacidade de gerar 30 mil empregos e muita riqueza para o nosso povo. Qual é o problema? Há um entendimento dos especialistas que da forma que está a lei atual que garante a cigais, um cartel que garante um monopólio na comercialização, não irá atrair investidores para esses campos. O que acontece? É necessário uma mudança nessa lei. O governo do Estado vetou uma lei que foi aprovada pela Assembleia de Autoria do Presidente Josué Neto, mas prometeu enviar uma nova lei que irá regulamentar a entrada desses novos atores no segmento de gás aqui no Amazonas. Sem essa nova lei, esses leilões certamente, afirmam os especialistas, serão desertos, ou seja, não haverá interessados. É preciso então que o governo corra com isso para que nesse semestre ainda a Agência Nacional do Petróleo possa realizar estes leilões com interessados escolhidos e no próximo ano a gente começa a ver o resultado. O setor de gás, segundo o vereador Chico Preto, que é um estudioso do assunto, tem capacidade de gerar muita riqueza, algo em torno de 30 bi pelos próximos anos, e isso gerará um ciclo virtuoso que ele compara à Zona Franca de Manaus. O governador e o presidente da Assembleia têm uma luta para ver como essa lei será vetada. Ontem mesmo, na sessão da Assembleia Legislativa, o deputado Josué Neto cobrou a regulamentação, cobrou a lei que a líder do governo, Joana Dark, prometeu que seria enviada. O governador, por sua parte, disse que ele não trava esse debate, mas o certo é que o primeiro passo para esse novo ciclo de riqueza no Amazonas começar foi dado. O terceiro liberou 16 campos de gás aqui no Amazonas para serem leiloados pela Agência Nacional de Petróleo. Eu sou Gerson Severo Dantas, do Portal Norte de Notícias.